No ano 1 da criança, emocionado chorei, Vendo a bondade de um povo, atendendo o pedido de um rei. Um rei que foi à montanha, lá do alto chorou ao pedir, Amigos não neguem sócios, faça a criança sorrir. Um rei de milhões de amigos, coroado de amor e afeto, O que fez por nossas crianças, que Deus lhe pague, Roberto. O que fez por nossas crianças, que Deus lhe pague, Roberto. Pedimos ao poder maior, dar-lhe a paz no futuro, Que sorriso de criança seja, como a flora em seu quintal sem muro. Que o trono lhe seja perpétuo, é a canção que o Brasil entoa. Majestade que adora a criança, não pode perder a coroa. Um rei de milhões de amigos, coroado de amor e afeto, O que fez por nossas crianças, que Deus lhe pague, Roberto. O que fez por nossas crianças, que Deus lhe pague, Roberto. O que fez por nossas crianças, que Deus lhe pague, Roberto.